Programa Zoom chegando até você internauta, aqui nós vamos ter um bate-papo sobre a ferramenta Mesh Up, isso mesmo, Mesh Up, que foi uma ferramenta elaborada aqui mesmo na Canção Nova. E para esse bate-papo eu conto com a presença da Graça Chão, presença do Fabrício Neto e o nosso convidado especial, Ivalício Turley, que trabalha na parte de multimídia, é o gerente responsável da parte multimídia da Canção Nova. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Um bate-papo bem descontraído, onde a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta Mesh Up. Muito bem. Ivalício, então para começar, qual o conceito e o objetivo da ferramenta Mesh Up? Então, o nome Mesh Up, ele vai dizer daquilo que é essa ferramenta. Então o que ele faz? Ele é um website, ou uma aplicação web que usa de recursos de terceiros, de conteúdos para agregar em um lugar só. Então o Mesh Up Canção Nova é exatamente isso. Ele cria, ele agrega vídeos do YouTube, bookmark do Delicious, que bookmark são extensões web, urls, né? E fotos do Flickr, que a gente pode anotar aqui embaixo. E microblog Twitter. Então a Canção Nova, o conceito é esse. E o objetivo é o quê? Reunir em um lugar só essas quatro ferramentas. Então se a pessoa quer acessar os vídeos do Dunga, por exemplo, quer saber das matérias que o Dunga fala, quer ver as fotos, então ele vai digitar a tag lá em cima, Dunga, ou a tag foi, ele vai buscar segundo essa tag. Isso começou com a necessidade que a gente via nos eventos. Nos eventos as pessoas queriam acessar as matérias, ver as fotos, ver os vídeos e ficaram um pouco confusos no portal. Então a gente pensou nessa ideia para reunir esses conteúdos. E aí as pessoas ficam mais fáceis de saber, de ver as fotos exclusivas de cada evento. E isso facilita muito a vida do internal. Tag, no inglês, é etiqueta, né? E etiqueta serve para você identificar. Então é uma coisa interessante. Quando você coloca a tag daquilo que você está buscando, o WebTVCN vai trazer todos os vídeos que vocês têm trabalhado com essa tag. Então existe também um trabalho de adequação dos conteúdos da Canção Nova para essa nova realidade. todo o conteúdo tem que estar identificado através das tags. E uma coisa interessante também, um outro ponto muito importante, bem legal, é que é o Web 2.0 também já nessa realidade. Por quê? Os internautas, as pessoas que estão fora, nas paróquias, enfim, eles podem também colaborar com conteúdos para quem são altos. É isso mesmo que eu ia comentar. Se a gente olhar e fechar, é uma ferramenta completamente o Web 2.0 da gente. Se a gente olhar todos, tanto o Delixos, quanto o YouTube, o Flick, o Twitter, são ferramentas disponíveis, grátis, que eu posso acessar e que o foco de todas elas é a colaboração, é a contribuição de conteúdo. Então o internauta interfere diretamente também naquilo que é o nosso conteúdo. Isso que é interessante. Aí a gente criou, na verdade, um problema, né? Entre aspas. Por quê? Como que a gente vai saber identificar qual é o conteúdo da Canção Nova e o conteúdo de terceiros? Existe, tem que ter também isso. E algumas pessoas querem assistir somente os conteúdos da Canção Nova. Então isso aí foi recentemente implantado. E existe a negativação. Então você sabe, tenha certeza, que o conteúdo que está sendo visualizado, apesar desse conteúdo ter passado por um filtro, no YouTube também tem esse filtro de conteúdos que não sejam legais, enfim, então foi se instalada essa negativação. Então, se o conteúdo que você está vendo é um conteúdo impróprio, um conteúdo que não corresponde com a tédia que você colocou, então existe aquele botãozinho ali que é a negativação. Aí você vai dizer se o conteúdo é de forma enganosa, se é calonioso, se tem atividade sexual, nudez, espanha, etc. Então isso também foi pensado. E isso é uma coisa interessante que está acontecendo, porque a gente não sabe quem aqui, na verdade, capturou esse vídeo do PHN do dia 31 e postou no YouTube. E esse vídeo está aqui. Então você pode navegar por uma, além da grandiosidade que é a Canção Nova, que são os conteúdos da Canção Nova, e pessoas também que quiserem colaborar, de alguma forma, que a gente vê muito isso na internet, no YouTube principalmente. É porque às vezes acontece, né? Se o Dunga vai lá no Nordeste, só que não dá para ninguém dar TV junto, não dá para ninguém dar TV junto, talvez eu vá lá, cobrir o evento e falar, ah, o Dunga, e grava com a minha câmera lá, o que o Dunga fez lá e coloca, ó, o evento é condição da minha paróquia com o Dunga. E vai cair lá, né? Se eu colocar a tag do Dunga, também vai cair. Exatamente. Então, eu queria deixar o nosso blog, para as pessoas comentarem, darem sugestões, isso é muito importante. Tudo o que a gente faz é em função do internauta. Sem internauta, a gente não estaria aqui, né? Então, o nosso blog é blog.cancionova.com.br e também agradecer e fazer referência às pessoas da minha equipe, à nossa equipe, né? Eu trabalho sozinho. É uma equipe maravilhosa, agradecer ao César, o Matheus Miller, o Marcos Paiva, o Marcos Moura, e o Nildo Silva. É uma galera muito legal, a gente, assim, é uma equipe maravilhosa, o pessoal dá gás mesmo para que tudo isso aconteça. Obrigada, Ivanilson, e até a próxima. Bem-vindo ao programa Zoom, que é esse programa onde tudo vai acontecer. Opa! Uuuuh! Uuuuh! Olha o pessoal! Usa pequena! M apparação! Tchau! 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 Tchau!